Vem se ligar, vai conversar, tá na hora de brincar, tem alegria até, vem sorrir, chama a família, é seu lugar aqui. A tarde é nossa, vem pra cá, vem com a gente agitar. A tarde é nossa, pode chegar, nosso programa tá no ar. Sextou aqui na tarde é nossa, dona Maricotinha, hoje a gente já tem a companhia aqui no meio. Ai meu Deus do céu gente, sexta-feira por aqui tá uma chuvinha, aí tá chovendo? Aqui tá chovendo, aí tá chovendo, mas tá bom né Maria, não vamos reclamar. Tá bom, é um dia bom pra ficar em casa, na frente da TV assistindo a tarde é nossa. O programa hoje tá bom demais, e é hora, a gente vai começar, o pessoal fica bem informado, dona Maricotinha. Com esse jornal? Com esse jornal, mas é bem informado, com as notícias menos relevantes e mais interessantes. É gente, então tá, tá no ar. Então tá né Maricotinha? Isso aqui, que se mexe pra lá, pra cá toda a vida, fica assim. Que só se mexe, é. É isso mesmo? Eu falei, esse ET aqui tem TDAH, ele não cega, ele não cega, ele se mexe pra lá, se mexe pra cá. E ele ria ali debaixo da máscara, não tem porquê querido, tá? Se orienta, vamos lá. Escuta essa história, dona Maricotinha, você vai contar pra gente? Eu conto, então tá bom. Uma motorista foi multada por simplesmente dirigir segurando uma coxinha, e um sachê de maionese lá no Paraná. Olha aí a notificação que ela levou, querida. Podia ter sido o Laércio então, né? Comendo a coxinha. Com certeza. Olha lá. Condutora dirigindo com a mão esquerda apoiada no volante, segurando uma coxinha, e na mão direita, um sachê de maionese. Eu não acredito, gente. Essa onda pega, Maria. Veio especificado na multa dela, a notificação. É o motivo bem direitinho, né? Se ela tivesse dado um pedaço da coxinha, né? Não, também não. Isso aí já é subordinado. Já é. Não, é. É subordinado? Mas vai ver que o posto... É suborno? O policial nem parou às vezes. Só viu ela passando com a coxinha na mão, a maionese na outra, falou, é multa. Ah, é? Não pode comer no volante. A verdade é que assim, ela não tava segurando o volante, né? Que tava com a coxinha numa mão, a maionese na outra, daí não tem como, Maria Cotinha. Mas é assim, Maria? Coxinha? Você faz isso, Maria Cotinha? Não, eu nem derejo. Eu nem derejo. Eu nem derejo, tô indo pro barco. É. Então tá, gente, fica o alerta aí, tá? Coxinha e sachê de maionese, ela não pode dirigir. Dá multa. Dá multa. Agora, todo mundo aqui já foi pra escola, né? Mas por acaso, na escola de vocês, tinha uma matéria pra cuidar de um bebê por 24 horas? Deveria ter. Deveria ter, né? Gente, a mãe de um menino gravou a rotina dele sendo pai solteiro por um dia e mandou pra tia, que achou a situação muito engraçada e postou isso, foi nos Estados Unidos. Olha lá. Como se fosse de verdade. Ai, meu Deus. Apenas ele poderia cuidar, porque tem uma pulseira nele, que o registra para a professora ver se ele tá cuidando direito pra ter nota. Tá chorando de novo. Que loucura. O dia todo ele forro. É? Minha irmã não se aguentando. É uma madeira? Ah, meu Deus. Poxa, merda. Trança sem camisinha, que dá nisso? Ele, no dia seguinte, depois que acabou a matéria, tinha que cuidar de uma boneca. Você viu, dona Maricotinho? No outro dia tá acabado, né? Eu acho que essa matéria tinha que ter em todas as escolas, gente. E pra todos os gêneros. É. Não é pras mulheres. Não, pra homens, pra mulheres, pra todo mundo, pra ver como que é cuidar de uma criança. Eu tenho certeza, é isso que a mãe falou. Depois disso ele vai só usar a camisinha agora, dona Maricotinho. Vai demorar pra ter filho, porque menino novo às vezes não tem noção do que é criar um filho. É, querida, na hora da bobiça, é muito boa, né? Mas depois tá aí, ó. É uma vida e tem que cuidar, não pode deixar morrer. Eu sempre penso assim, não pode deixar morrer. Eu quando levava o rapaz pra casa, eu pensava, meu Deus do céu, não pode deixar morrer. Não pode deixar morrer. Você sabe que logo que o Gabi chegou em casa, a minha Maricotinha, toda noite eu ia ver se ele tava respirando. Não é, Maria. Morria de medo. Claro, uma mãe tem uma responsabilidade e um pai, essa criança tem que vingar, tem que viver. Aí eu trabalho. Não pode morrer. Tá, e agora vamos conhecer uma matéria de escola relaxante. Porque uma professora criou um guia de spa pros seus alunos. Olá. É, gente, porque ser criança não é fácil não, tá? Estressante também. Vamos concordar, vamos combinar. E aí assim, Maria, ó. Até com pepino. Vê se alguém falta aula, olha aí. Olha que delícia. Ai, eu quero ir pra essa escola então, gente. Olha, eu também queria um negócio desse, um pepino. Olá, criança. Tem que botar o pepino em tudo quanto é o lugar do meu corpo. O pepino cortado, né, Maria? Redondinho, né, Maria? Até bem que você explicou. É, não. O pepino inteiro, não. Não quero mais pepino. Nem do grosso e nem do fino. Eu me livre de pepino. Agora, olha essa, gente, ainda nesse mundo escolar, uma escola teve a ideia de homenagear os funcionários e pra isso cada aluno teve que ir vestido igual ao que quisesse homenagear. Tá. Aí teve um aluno que se destacou na criatividade, dona Mari Cotinha. Ele foi igualzinho a funcionária Simone, que é a favorita. Ele foi de peruca, bolsinha, até enxerto no bumbum. Olha lá. Ai, que graça, gente. Olha que bonitinho. Olha lá. Meu Deus, ele botou um travesseiro na bunda. Não, e olha do lado, ficou igualzinho a Mari Cotinha. Igual, igual. Chegou ela. Olha lá. Olha lá as duas andando. Ah, é uma forma de homenagear mesmo, né? Ai, achei muito fofo. Se ela tinha dúvida que tinha rabo grande, ela ia acabar. Acabou a dúvida dela. Sim. E agora os idosos, sim. E a que é a pronta. E agora os idosos que é a pronta. Mostra a nós. Uma mulher de 70 anos, né, Maria? Ela estava desaparecida há oito meses. Foi encontrada, sabe como? Por causa de um vídeo publicado de um festival de música na Colômbia. Onde ela simplesmente estava no palco dançando bem feliz. Não estava desaparecida nada, Maria. Olha onde é que ela estava. Mas ela estava felizona, Maria Cotinha. Olha aí, desaparecida. Olha ela. Ela estava, era muito aparecida. Jesus, olha lá. Meu Deus, que bem louca, bem louca, bem louca. Curtidão na Colômbia, Maria Cotinha. Meu Jesus, gente. Olha lá. Só não faço isso que eu não tenho esse vestido ali dela. Que louca. A Maria Cotinha dança melhor que ela. Quando eu ficar bem mais velha, mais velha ainda, eu vou ser assim, né? Você vai fazer assim, né? Igual ela. Eu quero ver, dona Maria Cotinha. Olha ali, olha ali. Ela não é boba nem nada, vê os rapazes ali, tudo gatinho. Agora você imagina a família, né? Que estava procurando, preocupada, falando, gente, cadê minha avó? Cadê minha mãe? Cadê minha tia? Daqui a pouco chega esse vídeo e fala, tá aí, ó. Está bem, está super bem. Saúde. Olha lá. Não, saúde física está ótima. Saúde mental também, porque está se divertindo. É bem que ela faz. Está se divertindo, exato. Até que tem tantos jovens, Maria, que parecem o IT. Que já são velhos. Que não dançam desse jeito, que não aproveitam, né, Maria Cotinha? Ou tem jovem ranzinza nesse mundo, gente, com 80 anos, anda arrastando. Esse aqui é meio ranzinza. Esse aqui, né? Esse é. Ele não dança muito. É, não sei. A cara dele é estranha. É. Meio quietinho. Não, Maria. Essa boca triste. É, pra baixo. Pra baixo. Olhar cansado. Eu e... É. Gente, é isso. É o que a gente vem falando pra vocês. Esse é o jornal com as notícias menos interessantes, menos relevantes. É mais interessante, meu filho. Não serve pra nada, mas a gente tem que dar essa notícia pra vocês. A gente vai pro intervalo, né, Maria? É isso. E na volta tem o jogo da música aqui na Tarde é Nossa. Vai perder. Estamos de volta. A Tarde é Nossa por aqui. E agora é hora de falar de coisa boa. É hora de falar com o Cicobi. Estamos recebendo aqui a Sabrina. Seja bem-vinda, querida. Que é especialista, gente, investimento do Cicobi. Que veio responder perguntas que foram deixadas lá no YouTube. Lembra? Sabrina, a minha pergunta é do pessoal de casa. Qual o melhor investimento pra quem quer um retorno rápido? Só tem uma coisa. Não queremos correr risco, tá? É dinheiro suadinho pra guardar, né, gente? Investir. Sem risco fica mais fácil a resposta. Sem risco a gente vai precisar olhar pra investimentos de renda fixa. Que a gente já sabe qual vai ser o retorno esperado. Quanto que vai render esse investimento. Quando a gente olha pra um retorno rápido e a gente quer, assim, muita rentabilidade, a gente precisa tirar um pouco o curto prazo e alongar um pouco mais. Por isso que a opção de retorno rápido, sem risco, vai precisar ser renda fixa, mais seguro. Que ótimo! Não é bom, gente, a gente ter alguém que possa nos orientar se COBE está com a gente em todos os momentos. Sabrina, muito obrigada, querida. Volte sempre, tá bom? Mua! E chegou o momento do nosso Jogo da Música aqui na Tarde é Nossa. Vocês aí de casa brincam junto com a gente. Dona Maricotinha já está com os nossos convidados. E a gente vai apresentar eles pra vocês agora, né, Dona Maricotinha? É, a gente já está aqui, Maria, com a Milena e o Paco. E o Paco é cantor? Sou cantor. Há muito tempo já, Paco? Já, faz bastante tempo, desde os 13 anos. Ah, foi antes de ontem, então? É, faz tudo. Com essa carinha. E a Milena, então, trabalha na internet. Isso. Influência. Pra cantora não sirva. Paco, não dá pra cantor? Não. O problema é só gravar vídeo mesmo. Grava vídeo, aquela comunicação gostosa na internet. Então tá, depois a gente vai deixar o Instagram de vocês aqui. Isso. E daqui a pouquinho o Paco vai cantar pra gente aqui. Mas a gente vai começar com brincadeira. Bora! No nosso Jogo da Música. Preparem aí em casa também a sua canetinha, porque a gente sempre fala. O ideal é ir anotando cada dica, porque fica muito mais fácil de vocês adivinharem. Isso, Maria. Vocês sabem como é que funciona, Milena e Papo? Sim. Sabem? Então vamos lá, vamos colocar a primeira charada aqui na nossa tela? Vamos lá? Ó. Vamos lá. Você faz quando tem dúvida. Você faz quando, né? É. Não é quanto, tá errado aqui. É quando tem dúvida. Quando tem dúvida, você faz. Você faz, anota aí. Mais, de sobrenome, Marley. Tananã, Marley. Ah, tá. Mais, primeira letra do alfabeto. Vocês vão juntar essas três dicas, anota cada uma delas. Essas dicas aqui formam o nome, exatamente. Formam o nome da música. Ah, essa tá ok, né? Você faz quando tem dúvida. E você, você quer fazer também? Você faz quando tem dúvida. Então tá. Você vai fazer. Vamos lá. Tu tá com mais dúvida aí pra tirar dúvida, tu? Quero ver se a CCT vai saber. Você, né? É porque nós estamos pensando. Tem essa música? Você faz quando tem dúvida. Tu quer cantor? Não tá muito. Vocês aqui saem com uma vantagem. Ah, então é boba. Ah, quer dizer. Então é meme, é meme. É coisa. É coisa, Maricardinho. Eu tô bem na dúvida. Eu não, eu, eu botaria, né? Porque eu pago de que tem. Ó o ET, o ET você faz quando tem dúvida. Colocou nada. Meu Deus do céu, não ET. Meu pai amado. Em mundo que tu vive. Que isso, vergonha. Faz nada. Isso aqui é da minha praia, hein? É? É. Você vai dar uma palhinha depois? Depois eu vou. Então tá. Vocês sabem? Eu acho que sim. Não, Milena. Pensou, pensou em nada. Milena, como assim, Milena? Tô bem ruim. Ah, meu Deus, o que eu faço? Eu tô com uma dúvida. Eu vou, então, passar na minha dúvida. Eu vou. Tananã. Gente, não sei que difícil. Então é isso. Acabou o tempo. Produção, já deu o tempo. Vamos ver o que o Paco colocou. Pergunta boba. Pergunta boba. Pergunta boba. Tá com dúvida, pergunta boba. O que você faz quando tem dúvida? Pergunta. Sobrenome de Marley. O Bob. O Bob. Mais a primeira letra do alfabeto A. Pergunta boba. Será que é isso mesmo, produção? Vamos rodar a música pra ver se é isso? Vamos ver, boba. Me arrependi de não ter te abraçado outra vez. Não ter te beijado a última vez. Não ter te olhado outra vez. Ficar acordado até depois das seis. Só pra ver o sol nascer. Sonhar os sonhos mais loucos com você. E eu vou dizer. Me arrependi de não ter te abraçado outra vez. Não ter te beijado a última vez. Não ter te olhado outra vez. Ficar acordado até depois das seis. Só pra ver o sol nascer. Sonhar os sonhos mais loucos com você. Acho, Milena. Também acho. Vamos supar o Paco. Um a zero por enquanto, Milena. Ainda dá tempo. Dá tempo, né? Dá tempo de me esperar. Mas é que tá injusto, né? Ele cantou. Ele cantou e tá na lista dele. Essa aí tá no repertório. Eu dei sorte, eu dei sorte. Essa tá no repertório. Eu não acredito. Essa é mais sorte que juízo, hein? Vamos lá pro próximo? Bora. Vamos lá? Colocar na tela a próxima charada. Ah, gente. Para. Estado sólido da água. Esse é o nome da música. Esse foi o nome da música. É só isso. Se você souber o estado sólido da água, você sabe. Resposta. A água, ela tem vários estados. É. Só do líquido e o gasoso. Isso, Maricote. A Maricote já tá de novo. Não fugi da escola. Viu? Como eu sei muito de matemática. É isso. Sólido, líquido e gasoso. E a gente quer saber o sólido. Esse é o nome da música. O que é isso? Não tem Marte. Não tem água em Marte. Ah, então é isso. É, querido. É. Então, E.T. não passa. E.T. não passa. E.T. não passa. Dessa vez passa. A gente entende. A gente entende, E.T. E aí? E aí, fizeram? Eu coloquei gelo. Milena colocou gelo e Paco. Coloquei gelo também. Gelo. Que fácil essa, né, gente? É gelo. É gelo. Vamos ver. Vamos pensar mais, né, pessoal? Ah. Ah. E nesse dia frio, quem é que tá do seu lado, seu lado? Eu sei que não tá tudo bem ou bem, nada bem. Se você tá bem, tem, tem, tem. Se você tá mal, não tem ninguém. Não tem ninguém. Pessoal, olha aqui uma coisa. O pessoal tá com preguiça de pensar? Vamos fazer uma coisa mais elaborada, né, gente? Eu concordo. Ficou muito fácil isso. Fácil. Ficou muito fácil. Fizeram. Tá fizeram com pressa? O que é isso? E toma. Vamos pro próximo. Presta atenção. Quer marretada do som? Próxima charada aqui na nossa tela. Vamos lá. Você diz quando atende o telefone. Não, não. Mas responsável por ficar na portaria. Moleza. Tô ligando pra te avisar. É semana e na, 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 na. Já dá pra fazer uma dupla aí, Maricotinho. Ó. Olha. Performance. Aí, Marília, linda. Aí, o Jovem fica aqui. Que o quê? Que o quê? E tem? Você não sabe isso? Ah, pelo amor de Deus. Não tem portaria lá na, em Marte, né? Não tem, né? Deve ter, né? Não tem. Não tem. Telefone também não tem lá, caralho? Não tem. Telefona minha casa, ET. Telefona minha casa. Telefone minha casa. É, isso lembra? É, mas daí eles não falam a mesma coisa que a gente fala na hora que atende. Acho que é isso, né? Tudo bem, Tana, Tana. Mas tá fácil essa também. É verdade. Tá muito fácil, hein? Muito fácil. Dei sorte, hein? Muito fácil. Achei que ia errar todas. Tá chato? Nada, bobo. Nada. O que você colocou, então, Papo? Eu coloquei Alô, Porteiro. Alô, Porteiro. Milena? Alô, Porteiro. Alô, Porteiro. Gente, o que você diz quando atende o telefone? Alô! Alô. Responsável por ficar na portaria? Porteiro. O porteiro e os fofoqueiros de plantão também, sempre tão lá, né? Sempre tão junto. Mas não é porteiro. Então vamos ver aí. Produção, que música é essa? Alô, Porteiro. Tô ligando pra te avisar. A partir de agora eu tô solteira. Já me cansei da brincadeira. Chame o táxi que ele vai pagar. Alô, Porteiro. Tô ligando pra te avisar. E esse homem que está aí Ele não pode mais subir Tá proibido de entrar Muito bem! Ponto para os dois. Então a gente tem três a dois. Isso. Três para o Paco, dois para a Milena. A gente vai fazer uma pausa no jogo da música porque o Paco vai cantar pra gente. Paco, você não é daqui de Santa Catarina, mas já tá morando um tempo aqui, né? Sim, sim. Eu sou de São Paulo. Já faz uns cinco anos que eu tô morando aqui. Já conhece tudo dos manezinhos? Ah, quase tudo. Entendo o que eles falam. Não consigo entender ainda. Não, queres comprar um peixinho cheguei no dia dois, pego que um. Essa ainda não, né, Paco? Cuidado com o manezinho de espada. Já comeu uma tainha? Já comi. Uma cocoroca? Não. Pirão d'água? Não. Uma tainha ovada? Já. Já conheço? A tainha não tem como, né? Você tá aqui há anos não tem como não comer a tainha. Ô Paco, você vai trazer que música pra gente agora? Minha música de trabalho Agora é tarde. Agora é tarde. Eu sou minha, de um amigo meu lá de Garupaba. Vou cantar pra vocês. Agora é tarde. Agora é a hora. Vamos ali no meio. O pau que é teu, querido. Vamos lá. Vamos dançar, Milena. Nós duas aqui, ó. Enjoy. Se foi você quem terminou, porque agora tá chorando Você pra mim já é passado, agora tá me atrapalhando Não venha me dizer que está com saudade Você me bloqueou e quer mandar mensagem Me jogou na lona, mas agora é tarde Eu tô na cama que a gente dormia com uma das amigas que tu dividia Um copo de cerveja e o batom Ela tá gemendo no nosso colchão Eu tô na cama que a gente dormia Com uma das amigas que tu dividia Até as nossas cenas de amor Ela tá colhendo o que você plantou Se foi você quem terminou, porque agora tá chorando Você pra mim já é passado, agora tá me atrapalhando Não venha me dizer que está com saudade Você me bloqueou e quer mandar mensagem Me jogou na lona, mas agora é tarde Eu tô na cama que a gente dormia Com uma das amigas que tu dividia Um copo de cerveja e o batom Ela tá gemendo no nosso colchão Eu tô na cama que a gente dormia Com uma das amigas que tu dividia Até as nossas cenas de amor Eu tô na cama que a gente dormia Com uma das amigas que tu dividia Um copo de cerveja e o batom Ela tá gemendo no nosso colchão Eu tô na cama que a gente dormia Com uma das amigas que tu dividia Até as nossas cenas de amor Ela tá colhendo o que você plantou E ela tá colhendo o que você plantou Agora é tarde Música, vamos lá? A gente tá 3 a 2 Ainda dá tempo da Milena virar o jogo Dá Dá tempo ainda Vamos colocar a nossa próxima charada na tela Vamos dar uma olhadinha? Bora Vamos colocar aqui também pra gente no telão, produção Primeira sílaba de prato Mais oscilação do mar Mais o mesmo que vassuncê Ou vassuncê 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 Ou vassuncê O pessoal pediu pra eu falar isso Ah tá Mais 4 em inglês Vamos metendo aos poucos Ó, mas presta atenção Porque essas dicas aqui Elas ajudam a lembrar o nome da música Ah tá Então vocês tem que anotar todas as dicas Ah E tentar ler em voz alta Porque daí ajuda Você vai falar Ah, então é isso Sabe? Então vai anotando Uma por uma Primeira sílaba de prato Primeira sílaba de prato Já mete Não ajuda, não ajuda Não, não pode Oscilação do mar Anota aí O mesmo que vassuncê Ou vassuncê Mais 4 em inglês Anota tudo aí Ah, captei a mensagem Capitou, Maricotinho? Ó, sabe o buru Capitasse Já captei Aham Mas eu colei da Milena Milena foi ligeira Essa foi Essa foi Foi ligeira Eu tô tentando Ai, tô acabando o tempo agora Olha, tá vendo, boba? É, segura aí, Milena Que é a tua chance de virar Ou empatar, né? É agora Vai empatar É agora Acertar Agora eu ligo Concentração Tchan, tchan, tchan Ah, não é Não é Enquanto eles vão pensando Eu vou chamar rapidinho O sorteio das camisetas Que tá rolando Do pessoal do SCC Esporte Vou pedir pra Nosso ET Trazer aqui pra mim, por favor Ó, você que é torcedor do Jack Olha aqui Vou mostrar pra essa câmera aqui O Ramon vai olhar aqui Você que é torcedor do Jack Ou do Barra Olha só Duas camisetas oficiais Lindíssimas Olha só A gente tem as duas aqui E a gente tá com esse sorteio Que vai ser revelado amanhã Durante a transmissão do jogo Aqui da Copa Meridian Bet Tem o QR Code Que tá aparecendo aqui embaixo Então você aponta a câmera Do seu celular Preenche todo aquele formulário Que tá ali, ó Vou mostrar pra cá E mostrar a próxima também Preenche todo aquele formulário E vocês tem que seguir no Instagram O arroba portal SCC10 E o arroba SCC SBT E pronto Vocês já estão concorrendo A essas camisetas Jack e Barra Entra lá pra participar O QR Code tá aparecendo aí na tela ET Valeu Boa Maria Não tem o tempo de pensar, né? Não tem o tempo de pensar Coisa aqui? Pensar Fazer outra música Fazer uma redação Então vamos lá Milena O que você colocou? Pra onde você for 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 Mas é pra onde você for E você, Paco? Eu coloquei isso também Pra onde você for Pra onde você for É isso Porque aqui que a gente tem Aqui a primeira sílaba de prato É pra Oscilação do mar Onda As ondas O mesmo que vai assumir É você E quatro em inglês For Pra onde você for Pra onde você for Você for Capriciário mesmo A primeira sílaba de prato É Vamos dar uma olhada Vocês mesmo? Gostei Eles acertaram Produção, pode rodar Passinho Então nós temos O que? Quatro a Quatro a três Quatro a três Então tá Vamos pra próxima Vamos pra próxima Charada aqui do jogo da música Essa não é a última não, né? É a última, gente É a última Então a Milena tem a chance de empatar Goiaba Goiaba Fruta que nasce da mangueira Goiaba Anota Mais mensagem de voz Que permite se comunicar com alguém Essas dicas Elas ajudam a lembrar Mensagem de voz Que permite se comunicar com alguém A gente manda toda hora Essa mensagem Eu acho que eu já sei Já sabe, Helena? O ET colocou Minha casa Minha casa E essa música aí A mãe manda sempre pra mim, Maria É? É Ela manda? É E ela manda essa mensagem Gruda o dedo ali Tu vê jornal Tu vê novela É um podcast É um podcast E a mensagem tá lá A gente quer saber mais Sobre a Milena Milena, antes da gente dar Então o resultado dessa daqui Conta pra gente Do seu trabalho nas redes sociais Eu vi que tem até um lado cômico Você tem essa coisa de ser engraçada De trazer também humor pras pessoas É isso mesmo? Também É, basicamente Eu comecei na pandemia por hobby Aí fui gravar uns vídeos E aí do nada foi Aí hoje em dia é minha profissão Aí eu faço vídeos Eu até tenho um microfonezinho também E aí eu falo sobre tudo, sabe? Falo sobre entretenimento Às vezes eu faço algumas piadinhas também Algo mais sobre humor Falo sobre beleza O que dá pra eu falar Eu tô falando Tudo nas redes sociais Tudo nas redes sociais E como que o pessoal te conhece lá? Passa o arroba pra gente O meu arroba é o mesmo em todas É arroba Milena Com dois N's Daniela Milena, Daniela Isso Já tá ali embaixo Várias redes sociais Você tá em várias redes Em várias Instagram, TikTok, Kawaii, YouTube E aí por aí vai Kawaii? É, tu conhece essa? Não pode falar com isso Eu não vou Kawaii É bom pra Kawaii? É bom pra Kawaii E agora vamos falar então Com o nosso cantor maravilhoso Paco Qual é a tua rede social? Rede social Cantor Paco Com dois C's Quem quiser também Contratar os shows aí Só entrar em contato Lá no Instagram Já tá aqui embaixo É isso aí Olha o Yufu Bala na televisão Cantor Paco Eu sempre pela região Cantando Fazendo a festa Tem show Esse final de semana? Tem muito show Esse final de semana Hoje Sábado Domingo Hoje eu vou cantar Aqui em Floripa No barzinho Floripa Com a minha banda Amanhã Tem um evento Em Santo Amaro Tem um Top Gun Que a gente já fazia ali Também em São José E depois eu vou fazer Uma participação Lá no Village Em São José E domingo Pra fechar Lá no Laricão Todo mundo convidado Gente, agenda cheia Agenda cheia Glória a Deus Cheia isso aí Arrasando E a gente vai agora Finalizar então O nosso jogo da música Ai meu Deus Fruta que nasce da mangueira Manga Mensagem de voz Que permite se comunicar com alguém Áudio Você colocou o que? Manda áudio Manda áudio Manda áudio Manda áudio Manda áudio Será que é manda áudio? Vamos ver, produção? É isso mesmo? Manda áudio Deixa eu ver Se tem saudade No seu tom de voz Do seu alô Dá pra saber Se ainda pensa em nós Se o problema For amor Pode voltar Que ainda tem Manda áudio Deixa eu ver Se tem saudade No seu tom de voz No seu alô Dá pra saber Se ainda pensa em nós Se o problema For amor Pode voltar Que ainda tem Você só sai da minha vida Se eu for também Muito bem Paco, você então acertou todas Aê Cinco pontos Milena acertou quatro Ficou ali quase Obrigada pela presença de vocês Aqui hoje Obrigada Te agradeço Muito obrigada Foi um prazer Adorei o programa Você foi incrível Ah, que dúvida Sucesso sempre, né? Pra vocês Que Deus abençoe Agora vamos ter o que, Maria? A gente tem que Só lembrar da camiseta Ah, tá Só lembrar, gente Que a promoção tá rolando lá No arroba SCCSBT E arroba portal SCC10 Camiseta do Barra E do Jack Promoção que vai ser amanhã Novinha, né? Novinha, Maria Cotinha Fui tiqueta Fui tiqueta e tudo Não foi usada não Fui tiqueta e tudo Tá lá, entra nas nossas redes sociais Pra participar Segunda-feira Aqui no programa A gente vai falar das doenças mais comuns Dessa estação agora Que vai começar a primavera Isso, domingo, Maria Pois é, domingo já começa Dia 22 Começa E aí a gente na segunda-feira Vai falar um pouquinho Dessa estação aqui No A Tarde é Nossa Tem bafafá, né, dona Maria Tem bafafá, tem brincadeira Tem diversão É o A Tarde é Nossa Pra vocês A gente vai encerrar Esse programa Sextou Com música O Paco vai cantar pra nós Agradecendo vocês Pelo carinho Um ótimo final de semana Né, Maria? É isso Um beijo pra vocês, Paco Canta pra gente Bora dançar Vamos embora Levanta aí junto Vem Se foi você quem terminou Porque agora tá chorando Você pra mim já é passado Agora tá me atrapalhando Não venha me dizer Que está com saudade Você me bloqueou E quer mandar mensagem E jogou na lona Mas agora é tarde Eu tô na cama Que a gente dormia Com uma das amigas Que tu dividia O copo de cerveja E o batom Ela tá gemendo Eu tô na cama Que a gente dormia Com uma das amigas Que tu dividia Até as nossas cenas De amor Ela tá colhendo O que você plantou E 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 o que você plantou